Salve, salve meus queridos colegas, internautas, amigos da internet, amigos de César Felizbino. Hoje eu fui convidado para este coquetel fantástico, é um network, como vocês acompanharam aí na apresentação da querida Vera Itajaí. E eu estou aqui como produtor cinematográfico para falar neste network, para todos os convidados, quando todos chegarem aqui, falar aí do filme, né, da produção, essa quinta produção da Vegaprodutora.com.br. Para quem não me conhece, meu nome é César Vega Felizbino, esqueci de me apresentar. Estou produzindo o quinto filme pela Vegaprodutora e está sendo um filme realmente muito legal, muito interessante. E hoje eu vou falar do filme para tentar conquistar novos apoiadores também, né, porque a gente precisa de ajuda, porque é uma produção totalmente independente e nós estamos nessa vibe de luz, nessa vibe positiva aí. E vamos desenrolar, né, eu vou apresentar a casa, vou apresentar aí o lugar, é um estúdio aqui, né, aqui é um estúdio tudo aberto, mas com obras lindas aqui, é um lugar muito iluminado, muito bonito, bem aconchegante. Beleza? Vamos dando sequência, pessoal. Vamos lá. Olá, pessoal, boa noite. O meu nome é César Vega Felizbino. Eu trabalho com produção de mídia há 19 anos. A minha história começou lá nos meus 7 anos, quando chegou o primeiro rádio gravador na família. E eu fiquei encantado de ouvir a minha voz dentro de uma fita cassete. Aquilo para mim foi o fascínio. Eu reuni os meus amiguinhos para ficar, a gente ficava contando historinhas, gravando áudio histórias, né, na fita cassete. E tudo bem, os anos foram passando, larguei mão disso. Enfim, em 2004, fundei a Vega, a Vega Produtor, depois que eu larguei lá a Ordem Rosa Cruz Amorque, que eu cuidava dos estúdios deles lá. Trabalhei com a Burguete também na CNT, eu era cinegrafista de rua do repórter Ratinho na época, em 86 a 88, eu era repórter de rua do Ratinho e trabalhava com a Burguete. Enfim, larguei tudo isso, fui para a Rosa Cruz e voltei com a Vega em 2004, trabalhando com formatura, casamentos. E na pandemia, foi quando me deu aquele estralo de volta, por causa da concorrência, tecnologia, batendo junto com a minha profissão, concorrente, meu vizinho, todo mundo meu concorrente, todo mundo se produzindo hoje em dia, com seus telefones. Então, eu tive que encontrar uma saída, para sair, me destacar, sair da concorrência. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um curso aprofundado de cinema, eu tive que me aprofundar na questão do cinema, dramaturgia. Eu me aprofundei, fiz um curso muito grande com o Thiago Kis, aqui, um nome muito forte no Brasil, em questão de sinestésica, né? Imagens por sinestésica, um assunto maravilhoso. Como eu produzi um filme, como que um filme capta a mente das pessoas por sinestesia, isso aí foi fantástico, abriu minha mente, realmente. Então, eu comecei, fiz o meu primeiro filminho, um curta, um filminho de uma maçãzinha lá e tal, depois eu fiz um outro curta, de um Poodle, e depois eu fiz um média-metragem já, que foi Máscara de Inteligência Artificial, que já deu uma bombadinha na internet, eu já comecei a gostar da brincadeira, e fiz o Facetas do Ego, que é o quarto filme. O Facetas do Ego é um introspecto de uma pessoa que tem diversos impulsos emocionais, né, doutora? Então, ela é hipnotizada e entra dentro da mente dela, e ela começa a interagir com as facetas do ego dela, com a inveja, com o ódio, e isso aí realmente ficou bem interessante, né, D-Man? D-Man participou também. Enfim, eu estou no quinto filme agora, O Som que Vem das Marquises, é uma proposta bem interessante, é um filme com 90 minutos, é uma longa já. Eu estou desde dezembro filmando, eu estou com 287 cenas filmadas, faltando exatamente umas 5 ou 6 cenas para terminar a etapa de captação. Eu tenho nesse filme o Coral Curumim, são 35 crianças que ensaiaram para cantar uma música do filme, ficou lindo, num auditório com 100 pessoas lá dentro, ficou muito lindo. Eu estou com dois delegados de polícia que participaram do momento da prisão de um vilão do filme, a doutora Tatiana Guzella e o doutor Tito Baricello, hoje deputado estadual. Eu estou com muita gente aqui, personalidades aqui da cidade de Curitiba, do cenário curitibano. Leandro Seco, recordista mundial de empinada de bike, ele ficou 12 horas com a bicicleta em uma só roda no ginásio do Tarumã. Ele também está no filme. Enfim, pessoal, eu não vou me prolongar, já estou me estendendo muito. Eu estou com muita gente bacana no filme e a história do filme é muito legal, pessoal. A protagonista perde a família no início do filme, no incêndio. Ela perde tudo, casa perde tudo, começa a morar aqui nas marquises do centro da cidade. Então, as cenas são lindas e ela vai, ela parece que vai se perder, de repente ela tem uma luz, essa luz chama-se Deus, ela entra no estado de redenção da alma, ela se entrega para a igreja interna dentro dela e ela realmente encontra os caminhos e vai se encontrando e o filme desenrola nessa trama aí e finaliza com coral curumim e é um show, pessoal. Então, quem quiser, dá uma forzinha para a gente. Não precisa ser financeiro. Visitar o nosso estúdio também será de grande alegria para a gente. Para vocês conhecerem as cenas do filme, conhecer o filme mais de perto, o estúdio está aqui nas mercês. A amizade de vocês é muito importante. Não é só financeiro, pessoal. Não é só ajudar lá com o cachê, com o valorzinho mais barato que tem que é quinhentão lá. Não é isso. A amizade de vocês, chegar lá, conhecer, conhecer o que a gente está construindo aqui para curtir essa arte. A amizade é mais importante. Então, eu espero a visita de vocês. Eu vou deixar um cartãozinho na mesa de vocês e são meus convidados para ir lá no estúdio, conhecer os trabalhos. Ah, e conhecer o estúdio de podcast, né, Vera? Eu tenho o estúdio de podcast. Para vocês aqui, o estúdio está aberto. Se vocês tiverem uma ideia bacana, um convidado bacana, eu abro o estúdio para vocês conversarem no estúdio. A gente transmite em simultâneo no YouTube, no Instagram, no Facebook. Pessoal, o convite está aberto para vocês que estão aqui, tá? Não tem taxa, não tem nada. A gente combina a data e a gente manda para frente, tá bom? Beleza. Obrigada. 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 Obrigada.